A ação policial foi muito violenta. A gente presenciou cenas terríveis mesmo. Eles tinham garantido que não seria efetuada a reintegração de posse de forma nenhuma, e especialmente se fosse necessário ser efetuada daqui a um certo tempo, que seria efetuada de uma forma digna, de uma forma humana, e não dessa forma violenta, tratando as pessoas como... Enfim, não vou nem dizer bicho, porque é muito pior do que isso. Câmera! Câmera! Vem com a sua vida! Eu tô dizendo que não vai agora. Saiu, não entra mais. Vai sair gente sangrando, vai sair gente ferida, vai pegar fogo isso aqui. Mais um advogado que precisa passar. Um advogado. Dois, para garantir a segurança dos dois. Isso é certa? Isso é governa? Isso é governa? Isso é governa? Isso é absurdo! Isso é policial! Vem cá, irmão, vem cá. Vamos em cima da gente, em cima! Vem com a galera! Vem com a maravilha azul! Vem com o pé aqui, ó. Com a bomba aqui, ó. Com a bomba. Com a bomba aqui também, ó. Fiquei aqui! Até agora nada mais é o que eles estão querendo me prender. Por causa que eu joguei, peraí, não precisa ser eu ter jogado. Ninguém fez nada! Eu não joguei, eu não joguei. O senhor e me agarraram do nada. Peraí ali, o que é que ele fez? Caralho, saia! Caralho, olha lá, não precisa ser eu ter jogado. Não faz que abordam. Não fiz nada! Meu nome é Luana, sou advogada popular, a polícia está me negando a informar o nome da delegacia que o rapaz está sendo enviado, duas pessoas e o nome do policial condutor. Esses são requisitos da prisão, a polícia está sendo omissa. Foram as sete pessoas feridas, um companheiro aqui foi arrastado pela polícia. Por que está mutando isso? Para censurar a imprensa? Isso é censura a imprensa por acaso? A gente vai voltar, a gente está aqui.